A cavanha tá seca, rapaz. A cavanha tá seca? Sim. Oi, pessoal. Eu ligo. Aí o tator tomou. Aí a casa. Que eu tomou. Tá seca. E quem é aquela casa? A casa é de dois. E é? Eu tô comendo a bala. Quem deu a bala? Quem deu a bala? Dizendo. 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 Quem foi a que deu a bala e o pilulito? Dizendo. Dizendo. Foi a tia Mariquinha? Dizendo a tia Mariquinha que deu. Tia Mariquinha que deu. Ai, mamãe. Eu tô aqui neném. Deixa. Deixa. Tá bom. Deixa eu filmar vocês dançando aí. Um toca aí e o outro dança. Pra nós ver aquela tocada lá. Ela quer filmar. Aqui é boa. Mariquinha boa. Mas nem tem flerinha nem boa. Tá bom. Cadê o forró, Dizendo? Toca aí, Bah. Toca aí. Toca aí, Zé. Na sua forma. O que tu toca? Toca. Toca aí. Toca, Zé. Basta ao fim. Então ela filmar. Hoje é... Não, eu tenho que errar a sua forma. Aqui. Vamos dançar. Aqui Nitu tava dançando. Vai. Vai, vai. Vamos dançar e dançar. Ele não tá afim hoje não, B. Toca. Toca. Dançar. Então ela não vai dançar. Você não vai dançar. Pela filmar. Vai, filho. Vai, filho. Foi a primeira vez tocando. É. Eu sei. Tira aquele shot. Vem, vem, vem Eita, meu Deus do céu Eita, menininho Vem Felipe, dança a mastriz é também? Nossa Eita, meu Deus É uma graça esses dois Eita Toca aí, Tizé Passa o rufinho de danção Toca aí, Tizé Toca aí, Tizé Toca aí Vai, Filipe, dançar também Mas vou, vai Ó, Tizé tá tocando Eita, gente Que maravilha Esses dois são uma graça Vai, Filipe, dançar mais Vou, tá dançando, vai lá dançar mais Ele vai Não vai dançar, não Ó Foi pra dançar mais Dizé que eu abro Vai dançar mais Vô, Filipe, que eu abro Vai Vai lá dançar Um alegro ou tá aqui Eita Eita Deus pula aí agora, te eu ver Não, não vai dançar Só dançar, dança aí Eita, menina. Ele sabe isso. A barra aqui é pirou. Eu não tenho pirou, mas... Eu não tenho pirou, mas... Eu não tenho pirou, mas... Vou embora... Vou embora pra Brasília, matou os Paraná. São Paulo, Rio de Janeiro, descia escapo por lá. Quando o avião no inverno, no norte, eu volto pra lá. Eita, menina. Eu não tenho pader e barba, batom, gado, ligeiro. Eu não tenho pirou, só falava. Fala-me, Santa Maria. Bota-te frio no areio e paga mais um vigia. Tem casa que não é desta, tem visita todo dia. Perimé, 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 perimé. Eita, menina. Eu vim embora lá do sítio, porque eu não gostei de ir lá. Eu tô aqui no amoeiro, porque é... Eita, menina. São as bênçãos de Deus. Mandacaru, 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 pode infolorar no cê. É sinal de chuva e cedo no sertão. E as meninas, quando enjoam, não me querem sinal. Que o amor já chegou no coração. Ela só quer, só quer se namorar. Ela só quer, só quer se namorar. Você que mara quem acha desses dois? É uma graça. Aqui é um ano e o outro. É... Hoje eu peguei eles aqui. Tem gente que eu vejo a gente lá de casa dançando. Agora que eu tô aqui é rendeira. Eita. Eita, menina. Eita, menina. De amar De beber De amar Pois são jovens que tem Eu vendo menina nova Que tem um belo desenho Cachaça e mulher bonita São quem acaba o que tem Vou embora Pra Brasília Mato Grosso, Paraná São Paulo, Rio de Janeiro Esse é o que bateu, pai Vai dançar mais vovô Vou pintar aqui, gente Só olhando É vovô dançando O que quiser Eita, o menino É que eu sou do Sérgio de Brasília É, eu sou do Sérgio de Brasília É, eu sou do Sérgio de Brasília Eu sou do Sérgio de Brasília Eu sou do Sérgio de Brasília Eu vejo que Ela é atestável Eu vou nunca Não é fazer bonita mais É Mas ela fica boa Se Deus quiser É Mas é assim É Hein, Felipinho Tu viu o vovô dançando É, você Vai lá Ele já tá te chamando, vai Ele quer olhar um negócio na tua mão, vai Eu quero ler a mãozinha, vai Eu quero ler a mãozinha Do motorista Quer não? Pois é De marquinha recebe uma visita hoje De Dona Santinha, não foi? Foi Recebe uma visita de Dona Santinha Quem é a Leque que vieram hoje, né? Foi É Dona Santinha É, eles são de Serra Talhada Vinha deixar o colchão Fica e os presentes de Dona Terezinha É Graças a Deus Ela vai receber muitos presentes aí, se Deus quiser Muitos povos estão doando as coisas aí pra ela Doando pra ela que ela merece O que ela trabalha As pessoas da roça Daquele jeito que ela tá Aí o povo já tão tudo doando coisas pra ela Tão tudo aí na campanha junto com o Tonha aqui Ele começou, né? E o povo tão tudo doando Doando a quantia de dinheiro pra comprar as coisas pra ela Ganhou o colchão hoje, né? É Do pessoal aí Graças a Deus E vai ganhar muito mais, né? Se Deus quiser É, ficou Ficou muito feliz Graças a Deus Pois é, chegando ali em casa Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde aí a todos Fiquem com Deus Boa tarde também Boa tarde Deus acompanhe Vamos ali em casa agora Tá bom Tchau 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 Deus acompanhe Boa viagem Obrigada pela visita Foi você, Santinha, que visitou nós hoje Foi Tchau Tchau Ó a porteira que mais acabou agora, gente Tá ajeitando, né? É Ele botou as drobadiças E agora ele vai sentar a porteira Mas em casa também a gente vai ajeitar logo, logo É bom, sabe por quê? Porque é arrastado E o bicho não entra, né? Isso é bom Deus quiser Passar Passa direto Ó Caminhando Ele tá caminhando Tu cai, Felipinho É Coitado Tá bonito, né? No voado Tá Já chovei Deus quiser Deus quiser Ele se alegra, né? Um alegra o outro É, um alegra o outro É, um alegra o outro Quando um chega, o outro toca E ele todo dia já tá esperando Já tomou banho E ele fica esperando Ele chega já Eles ficam aqui, né? No banco É, ele senta aqui tardinho No banco Eles ficam aqui sentados Eu vejo lá de casa eles conversando Aí eu digo agora vamos lá pagar a visita Aquele visito Aqui não sei o que é pra Terezinha Que tu vai lá Na casa teu amigo Pronto e tarde Sim, foi, foi mesmo Foi Eu vi a porta daqui fechada e Enquanto chorou assim, sozinho Ele segue É, assim mesmo É Só também Só tem ele Porque José Não tem as mantas daquele jeito A outra morreu E a mãe morreu O pai morreu E meus irmãos Os que eu vivia aqui Que era Baixão E Vigolino Os outros Ele me soube Só tem aqui ele Pois é Porque Agenou Nunca mais ia aqui Acho que depois que tu mora aqui Ele não vê ainda aqui mais não Não, não Agenou Begão Begão Pois é, é assim mesmo, né? Oi André Vamos, Felipinho, pra casa? Vamos Eles vão embora Aí o Pedro diz Vamos Vamos viajar Vamos entrar em casa Tá assistindo Tá Esse aqui não tem paciência de estar parado Ele não dormiu hoje Hoje de noite ele vai dormir cedo, né? Vai Eu vou tirar ele do sono de tarde E vou deixar ele pra dormir de noite Que ele fica só Porque ele não tem, né? Tá assistindo O Lani brincando Ele acha bom porque Corre desobrigado É Também aqui nesses terreiros É Os filhos de nós Tudo já correram nesses terreiros Camila já correram nesses terreiros Luana Fernanda Tudo, tudo Minha de Rosa e Fã De Maria Correram tudo nesses terreiros Aqui já Tem um anel Toda criança Olha ele dando risada Ô Cida, que sossego, né? É um sossego As cabras do ramanchinho Viam barrendo, né? É Ô Cida, sofrendo tanto Até Jusceline barriga Ô Cida, Jusceline vai chegar Vai, né? Aqui é do dia Cinco dias É porque Ele diz que Só faz acordo Uma vez por ano Aí se ele quiser fazer acordo Porque Se ele não quiser fazer acordo Ele vai ter que voltar No dia 30 de junho Ele vai trabalhar em julho Agora tem uma coisa Se tivesse O morro de dar um dia Ele tá doente Não dá mais seis meses Aí eles trazem o dia Pra ficar assim Pra mais pra cá Eu vou ficar logo Mãe e Pai São velhinho, né? Pois é É um prazer Pra nós E que essa pessoa Mais nós A gente tá bom Assim que anda E quando ele tá aqui Ele faz tudo, né? Varre em casa Lava louça É Fernanda vem pra cá Todo dia Mas quando ele tá por aqui Ele sempre faz alguma coisa Faz uma coisa Faz outra Eu vejo Pois é Se Deus quiser Dá certo Ele vem pra cá É bom ficar por aqui Por perto, né? Filho da senhora Ele vem pra cá Porque ele diz Que quer vir embora Porque já faz 15 anos Que ele tá lá Não, não Só fez mesmo Porque ele não podia Só tem vida Eu digo que já não dei serra Eu acho que na terra de vocês Eu não tô ficando aqui Com o caminho Essas cadeirinhas Do neto da senhora, né? Não, essa cadeira Não sabe quem é? Ah, de Ney Era de das meninas Não, era de dois Já deu o talhado Já deu o talhado Já deu o talhado Quebrado É, ainda é dos filhos da senhora É, essa cadeira Foi um homem que fez Ele morava Era um carpinteiro Ela chamava Não põe carpinteiro Ele morava em Gross Aí eram dois meninos Assim, eles chamavam A Neyma Era Neyma E o do outro Chamavam Rompones Aí eles sentaram Na cadeirinha Tem a foto deles Trai, Felipe Tá cá Senta pro pessoal Essa telinha Essa telinha já é outra E oi pessoal Oi pessoal Aqui Essa cadeirinha tem Cinquenta e Seis anos É, né? Quando eu ganhei dois Eu tinha dezenove anos Mas menino Pois é Pois é Aí Luana tem dezoito Fernanda Fernanda completou quinze Jãozinho Vai completar Seus nove anos Mês que vem Dia dois Jãozinho Completa Felipe já completou três Caiu mais É É porque já tá vendo Aí Tem gente que às vezes Se admira, né? Que vê nos vídeos Aí vai de cida Você é muito nova Pra ter desse tanto de filho É nova Tu tem quantos anos? Eu vou completar Quarenta e dois Em março É mesmo Quarenta e dois Ele é de quarenta e quatro Canta a musga de papai Canta Canta Ele canta Filipe Ei, Filipe Filipe Ele canta E é boiada Vem aqui Cantar a musga E é boiada Vem É um passarinho de casa É a alegria da casa Ei, Filipe Ei, menino Eita, meu Deus Vem aqui pra tu cantar a música do papai Vem Gente, manhã tá chamando Ei, canta a musga de papai E é boiada Pro pessoal ver Canta, meu amor E você vai ganhar um presente Vai Ah, vai ganhar um presente não Não, cansa não Cansa não Canta a musga e é boiada agora Isso é o que, pai? Não, é de tia Iva Canta a musga e é boiada Canta a musga Canta a musga Ô, menino Vamos dar a tia Iva Vamos Vamos dar a tia Iva Vem Vamos Canta a musga e é boiada Canta a musga e é boiada agora É, é, é A boiada De quem é isso aí? De quem é? Não Diga a tia Iva Oi, tia Iva Toma um presente Que Mariquinha mandou Que Mariquinha mandou um presente Canta a musga e é boiada Canta a musga e é boiada Hoje ele tá que tá Ele canta a musga e é boiada Canta, ele pega o microfone Bota na caixa Só que não é ligado ainda Não é ligado na energia, né? Mas ele pega o microfone Bota na caixa E fica cantando a musga do pai dele O joelho se enfada Tá aqui o bode Vou estar um pouquinho no bode Eita, menina Mas quando for de noite Ele vai dormir é cedo Pois é, Timarquinha Eu vou chegando lá Vou me despedir de novo Porque quando eu chegar aqui Não dá nem vontade de ir embora Eita E o pessoal Manda um abraço aí pro pessoal Tem um rapaz Eu esqueci de novo o nome do rapaz Que disse que é pra senhora Mandar um abraço pra ele Eu vou pegar lá nos comentários O nome dele Eu tirei o print aqui Vou botar o nome dele Pra senhora falar o nome dele E mandar um abraço pra ele Viu? No outro vídeo Eu vou fazer outro vídeo Eu prometo aí pra esse rapaz Que eu vou fazer outro vídeo E vou falar o nome dele Pra Timarquinha mandar Um abraço pra ele E teve outro que pediu Pra senhora mandar a bênção pra ele Diga assim Deus abençoe Deus abençoe a todos Abençoe a todos Em nome de Jesus É Que tem a senhora Assim Gosto demais da senhora O pessoal Viu? Pois é Todo mundo diz Manda um abraço pra tia Mariquinha Aí tá ela Mandou um abraço pra todos aí Gente Tá bom? Abraço pra todos vocês aí Nússio É Gostam demais da senhora Tem umas pessoas maravilhosas É João É João e Ângela É Ângela E pros que vão vir aqui E pros que vão vir também E pros que vão vir também Que tem muita gente que fala Que fala que vão vir aqui Olha pra senhora Deus quiser E pra todos né Pra ser o fim da interesse Já sei Pois é Um abraço Tchau 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 Tchau